Feticeira Poderosa da Meia-Noite Senhora da Magia e do Destino Nós te invocamos para nos ajudar nessa noite de grande mistério Essa aqui é a Espinghera Santa, filha Não pode usar na amamentação Que seca o leite A denúncia é bicho esperto Como tudo que nunca é Cruz de Cristo, pensa sobre Calulí Matrinha, o céu Se tens medo, é melhor sair Uma bruxa do mal está sucando a alma dela O que aguenta a menina viva É o espírito da mãe que protege ela Eu sou a escória dos vivos e dos mortos Sou também a mão que fere Se essa magia tivesse esse poder todo Salvaria minha filha Tenho quase certeza que estive com a alma do outro mundo Usa teu dom Ajuda a menina Não o jovem Salvaria? É o ínimo